Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha poderosa que vai deixar os cabelos super sedoso, hidratado, alinhado e com muito brilho. Então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Para a nossa receita você vai precisar de uma colher de mel, pode ser o mel capilar ou o mel que você utiliza aí na sua cozinha, o mel de abelha, pois ele vai deixar os cabelos com muito brilho, super hidratado e muito mais forte. Vamos adicionar uma colher de glicerina, ela vai hidratar profundamente os fios, vai reduzir o frizz, além de deixar os fios mais alinhados e com muito brilho. Vamos adicionar uma colher de vinagre de maçã, ele vai selar os fios, vai deixar o cabelo muito hidratado e sedoso. Vamos adicionar uma colher de soro fisiológico, ele vai hidratar muito os fios e vai dar brilho. E por último adicione uma máscara capilar de sua preferência. Como que você vai fazer a aplicação? Primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo, bem lavadinho, em seguida vem aplicando em toda a extensão dos fios, comprimento, ponta, sempre enluvando bem. E essa receita é perfeita pra você que sofre com muito frizz, com as pontas secas, espigadas. E você pode fazer esse tratamento de uma a duas vezes na semana, que já é o suficiente pra tratar os fios, vai deixar o seu cabelo aí simplesmente maravilhoso. Após aplicar, coloque uma touca pra potencializar o tratamento, deixe agindo por 10 minutinhos. Após esse tempo, enxágue, condicione e finalize como desejar. E o resultado é um cabelo maravilhoso, super selado, alinhado, com muito brilho e maciez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!